Ouro na vida Vem dois lados Todo fim Teve um começo Dois caminhos Lado A lado Todos eles Atropeços Existe a calma E o desespero Uma escada E um abismo Existe o falso E o verdadeiro E o verdadeiro Isso sem falar do tal cinismo Pai de um Deus E um diabo Um anjo sério E outro Travesor Todo torto É Tudo errado Pois é Vem-se O seu avesso Pois é Vem-se O seu avesso Pois é Vem-se O seu avesso Jesus Ó Pablo Cuidado 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 Ô Pablo Cuidado 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 Quidado Cuidado Cuidado Tchau, tchau.